Apenas volta! Bora! Me aí muito... Boa! É isso! Mano, tem um aqui, velho, tá quase pra cá E aí, tá bom, gente, 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 gente Tá bom, gente, 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 gente Tá bom, gente, gente Salvan, salvan Salvan, caralho Não tô no pé, agora eu tô no dedo no pé Salve a moleque, salve a moleque, vamos É isso, bora, bora, bora